Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial que começa hoje, nesta sexta-feira. Veja as datas. A Caixa Econômica Federal começa a pagar a quinta parcela do auxílio emergencial nesta sexta-feira 20 para os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família. As datas variam conforme o mês de nascimento. Recebe hoje os aniversariantes de janeiro. Assim como nos outros pagamentos, primeiro o dinheiro será depositado em uma conta poupança digital e depois liberado para saque. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo do Caixa Tem, que permite fazer compras em supermercados, padaria, farmácia e em outros estabelecimentos usando o cartão de débito virtual ou QR Code. Também dá para pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção pagar na lotérica. Os valores são os mesmos. R$ 150,00 para beneficiários de famílias com um único integrante. R$ 250,00 para famílias com dois ou mais integrantes. E R$ 375,00 para beneficiários chefiados pelas mulheres. Confira agora o calendário da quinta parcela do auxílio emergencial. Hoje, sexta-feira, dia 20 de agosto, recebe os nascidos em janeiro. Amanhã, dia 21, sábado, recebe os nascidos em fevereiro e março. Domingo, dia 22 de agosto, será para os nascidos em abril. Terça-feira, dia 24 de agosto, recebe os nascidos em maio. Quarta-feira, dia 25 de agosto, recebe os nascidos em junho. Quinta-feira, dia 26 de agosto, recebe os nascidos em julho. Sexta-feira, dia 27 de agosto, recebe os nascidos em agosto. No sábado, dia 28 de agosto, recebe os nascidos em setembro e outubro. No domingo, dia 29 de agosto, recebe os nascidos em novembro. Finalizando o calendário, terça-feira, dia 31 de agosto, para os nascidos de dezembro. Após todos receber o crédito em conta, começará o calendário de saque. Em 1º de setembro, até o dia 20 de setembro. Agora, eu vou falar sobre o calendário da quinta parcela do auxílio emergencial para o Bolsa Família. Aqui também tem pagamentos. O Bolsa Família já começou a ser pago na quarta-feira, dia 18, para o final do NIS 1. Ontem, quinta-feira, foi para o final do NIS 2. Hoje, dia 20 de agosto, foi para o final do NIS 3. Retorna no dia 23, segunda-feira, para o final do NIS 4. No dia 24, terça-feira, para o final do NIS 5. Quarta-feira, dia 25, para o final do NIS 6. Quinta-feira, dia 26, para o final do NIS 7. Dia 27, na sexta-feira, para o final do NIS 8. Retornando novamente, numa segunda-feira, dia 30, para o final do NIS 9. Finalizando com o final do NIS 0, numa terça-feira, dia 31 de agosto. O calendário vai até 31 de agosto. Para saber se vocês têm direito ao benefício, é só consultar as situações de vocês, através do aplicativo do auxílio emergencial, ou pelo site auxilio.caixa.gov.br, ou pelo consulta auxílio. O link desse site, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou dessas informações, não esqueça de deixar aquele seu joinha, que você ajuda aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.